O que que é isso? Já saiu do embosco, será? Nossa, meu Deus! Pinicou, taracou? Pinicou, taracou, Ramon? Essa pinicada foi boa! Vou deixar o crochô lindo Para o crochô você recolhe Gente, mas isso aqui é um espetáculo Vocês não tem noção O que é pescar um dourado Para quem nunca pescou Vale a pena vir para essa região Porque tem peixe muito grande A emoção é... Eu nem sei explicar qual que é a emoção Porque só quem vem para sentir O peixe na linha desse jeito É muito bom Então... Opa! Isso! Opa! Pula! Pula! Pula, bonitão! Pula! Pode passar... Pode passar... Então a gente está pescando com a tuvira Foi a que deu resultado excelente para os maiores exemplares de dourado aqui Com isso que é artificial A gente pescou bem também Mas tudo bem menorzinho Nada comparado a... A esse... Desse tamanho Vou sair um pouco... Nossa senhora! Segura firme agora Nossa, ele não sobe! Que que é isso? Vai pular... Vai pular... Vai pular... Vai pular... Vai pular... Vai pular... Nossa, mas ele foi... Eu sou abençoada por Deus Ele vai bem contra o sol Para poder fazer essa maravilha Olha isso! Nossa, Deus! Esse está dando mais trabalho que o outro Vira o barco... Esse está dando mais trabalho do que o outro É um... Um belo dourado Sem dúvida Eu acho que é a maior emoção, viu? Sobe, bonitão! Sobe! Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora É trabalhar o peixe do meio Já que não tem mais embosco Olha isso! A mão pode vir? Vai! 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 Não é brinquedo, não! Vai! 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 Valeu! Vai! 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 Vai!